Nesse final de semana tem rodada do Brasileirão e também rodada dos campeonatos europeus. Então é a sua chance de fazer dinheiro com seus conhecimentos sobre futebol no SPM365. Se liga nesse recado. Ei, se liga. Se você gosta de futebol, não pula esse vídeo. No SPM365 você escala o seu time dos principais campeonatos do mundo. Pode ser Brasileirão, Campeonato Inglês, Campeonato Espanhol. Você monta o seu time. Se os jogadores que você escalar de acordo com seus conhecimentos forem bem na vida real, você fatura um monte de prêmios em dinheiro. Então vem fazer parte do time do SPM365 e se cadastra clicando no primeiro link aqui na descrição. Por esse link do canal depois, lá no SPM365, você vai lidando seus dados, você já ganha 10 dólares para poder entrar em outras ligas e depois fazer mais dinheiro. Então entra no time do SPM365, usa os seus conhecimentos sobre futebol para poder fazer dinheiro. Chelsea quer o retorno de Hazard, Rafinha pode voltar ao Flamengo e o Corinthians mira a contratação de Nicão. Esses são só os destaques da edição desta sexta-feira do Mercado da Bola. Para quem não me conhece, muito prazer, eu sou o Vinny Weiner, seja bem-vindo ao meu canal. Se você gosta de notícias, curiosidades e análises do mundo do futebol, já começa se inscrevendo nesse canal. Aqui todo dia tem um vídeo novo e outra. Tamo quase com 300 mil inscritos, então se inscreve, me dá essa força pra gente bater mais essa marca. Deixa o seu like pra apoiar o meu trabalho. Se você gosta também do Mercado da Bola, compartilha esse vídeo aqui com um amigo. E me segue também no meu Instagram que tá aparecendo aqui em cima pra vocês, arroba Vinny Weiner. Lá, respondo todo mundo que me manda mensagem. Então se você quiser ter um contato mais próximo comigo, me segue lá no Insta. Agora então, após a vinheta do Mercado da Bola, além dos destaques que eu separei pra vocês, vai ter também notícia do São Paulo, do Atlético Mineiro, da Juventus. Então fica até o fim que eu tenho certeza que você vai gostar. Agora sim, pode soltar a vinheta. E a gente já vai começar o Mercado da Bola dessa sexta-feira, dia 5, pelo futebol brasileiro. Após permanecer na Série B, o Cruzeiro encaminhou a contratação do lateral esquerdo Alan Ruschel, da Chapecoense. O time mineiro detectou o defensor de 31 anos, que foi campeão da última Série B, como um bom nome em razão da sua experiência. Por isso, já tem encaminhado com ele um acordo pelas próximas duas temporadas. A Chapecoense vem tentando ainda renovar o contrato de Ruschel, mas não tem condições financeiras de aumentar muito o seu salário. Pra vocês verem como o futebol e a vida são coisas maravilhosas. O Alan Ruschel, infelizmente, tava naquele trágico acidente envolvendo o time da Chapecoense. Ele conseguiu sobreviver, se recuperar, se tornou peça fundamental no time da Chape, tanto que ele era o capitão na conquista agora da Série B. E agora ele pode estar dando um grande passo na sua carreira, indo pro Cruzeiro. Tudo bem, hoje a Raposa não tá bem das pernas, vem enfrentando um momento complicado, especialmente financeiramente e politicamente. Mas olha só pro Ruschel, um cara que alguns anos atrás tava desacreditado da própria vida e hoje poder jogar num time do tamanho do Cruzeiro. Outro lateral esquerdo que deve chegar a Minas é o Dodô. O jogador de 28 anos que estava sem clube desde quando deixou o Cruzeiro em 2019, está acertando com o Atlético Mineiro e pode ser anunciado oficialmente a qualquer momento. O Dodô, ele vinha negociando com o Fluminense, no entanto o Galo atravessou o negócio a pedido do Sampaoli e rapidamente encaminhou a sua contratação. Vale lembrar que o titular da lateral esquerda, ou muitas vezes a esquerda do Atlético, Guilherme Arana, está emprestado ao clube apenas até junho desse ano. Contratação muito inteligente do Atlético Mineiro no mercado, o time vem se posicionando muito bem, ao meu ver, melhor do que no ano passado, porque eu acho que no ano passado o Galo contratou um monte de jogadores e muitos deles nem são tão bem aproveitados pelo Sampaoli. Agora, os que estão sendo contratados para a próxima temporada tem muita qualidade e são pontuais. Hulk, por exemplo, está chegando o Nacho Fernandes também, estão contratando o Iorra em definitivo, um cara que vem sendo importante nesse brasileirão e tem agora o Dodô chegando também, um cara que vai agregar, tem qualidade, mas estava meio esquecido no mercado. Ao meu ver, o Atlético Mineiro está indo muito bem no mercado e tem tudo para no ano que vem fazer uma temporada muito melhor do que esse ano, porque esse ano foi o primeiro ano de trabalho do Sampaoli, o time ainda está na briga pelo Brasileiro, mas eu não sei se vai levar, mas eu acho que para a próxima temporada, com reforços de peso chegando, o Galo pode ir muito melhor. Eu queria ver a sua opinião aqui nos comentários, baseado em todos esses reforços que o Atlético Mineiro está trazendo para a próxima temporada. O que você espera? Acho que consegue ganhar uma Libertadores, ganhar o Brasileiro, coloca o que você espera para o Atlético Mineiro aqui nos comentários. Ainda notícia relacionada ao Atlético Mineiro, vamos falar um pouquinho a respeito do futuro do técnico Jorge Sampaoli? Mesmo pedindo uma série de contratações para a próxima temporada, a permanência do comandante argentino em Minas ainda não está garantida. O Olimpique de Marsella da França, que recentemente perdeu o seu técnico português André Villas Boas, enxerga o Sampaoli como o substituto ideal. Já ele, por sua vez, também vem com bons olhos voltar para o futebol europeu, já que tem como objetivo disputar a Liga dos Campeões. Por enquanto é apenas um namoro, e nesse meio tempo o Atlético Mineiro vai reforçando o elenco do Sampaoli para a próxima temporada. Eu sempre enxergo que você ir para o futebol europeu, poder disputar uma Liga dos Campeões, dirigir um time tradicional, é muito bom até para você poder lançar o seu nome de vez no futebol europeu. Só que hoje, com as condições de trabalho que o Atlético Mineiro vem dando para o Sampaoli, com reforços chegando, eu acho que seria muito melhor ele permanecer aqui na América do Sul e tentar ganhar uma Libertadores, um Campeonato Brasileiro, porque o time do Atlético que está sendo montado é muito bom e muito competitivo. Então aqui, com o Galo, ele pode brigar pelo título da Libertadores, mas com o Olimpique de Marsella, ele não vai brigar pelo título da Champions League. Livre no mercado, após rescindir o seu contrato com o Olympiacos da Grécia, o lateral direito Rafinha, de 35 anos, pode em breve estar de volta ao Flamengo. O Rafinha, ele pode voltar ao time rubro-negro após apenas 5 meses que ele deixou o Fla. Na oportunidade de deixar o Flamengo, existiu uma cláusula que permitia a saída dele, sem problemas, para a Europa, e agora ele rescindiu com o Olympiacos e pode estar voltando. Mas existem algumas condições para que esse negócio aconteça. A diretoria do Flamengo já está em contato com o empresário do Rafinha e vai esperar ele voltar para o futebol brasileiro para poder conversar com ele e ver o que ele está pretendendo para o restante da sua carreira. A princípio, o Flamengo pretende ter uma postura em relação à possível contratação do Rafinha nos mesmos moldes que teve a postura quando estava renovando com o Diego Alves, ou seja, não vai facilitar nem um pouco. Até porque o Rafinha, de certa forma, deixou o Flamengo na mão, o Flamengo teve que ir às pressas no mercado atrás do Isla e hoje o Isla está consolidado como titular. Óbvio que se o Rafinha voltar, ele assume a titularidade porque é um cara de muita qualidade e que conquistou há pouco tempo muita coisa no clube. Mas hoje o Flamengo não está desesperado pelo retorno do Rafinha. Lembrando que além do Flamengo, o Atlético Mineiro, isso mesmo, o Galo novamente, também está na busca por ele. Como eu já disse até no último vídeo, o Rafinha é um grande jogador, é um cara de muita qualidade, um lateral direito que aqui no Brasil, quem está próximo ao nível dele é apenas o Fagner porque ele defende bem e ataca muito bem. Então o Rafinha, para qualquer time que ele vir, ele vai agregar demais. É um grande jogador e também um cara bom de grupo que sempre está conquistando muitos títulos. Torcida do Flamengo, após o Rafinha ter deixado o time no ano passado na mão, você aceitaria o retorno dele agora para a próxima temporada? E enquanto aguarda a situação do Rafinha, o Flamengo já tem encaminhado mais um reforço. O zagueiro Bruno Viana, de 26 anos, do Braga de Portugal, está perto de ser anunciado pelo Clube Carioca por empréstimo até o final desse ano. Ao final do empréstimo, o Flamengo poderia comprá-lo em definitivo por 7 milhões e meio de euros. Daí em diante, ele passaria a ter um contrato de 4 anos com o Flamengo. Lembrando que caso ele realmente seja contratado, o seu salário já será de 350 mil reais por mês. O Flamengo tem que ir no mercado agora de maneira muito cirúrgica porque não pode mais errar. Na última temporada, depois que o Pablo Mari foi embora, o Flamengo foi ao mercado e trouxe para uma fortuna o Gustavo Henrique e também o Léo Pereira. Nenhum dos dois engrenou e são muito criticados pela torcida do Flamengo. Tanto que, agora com a lesão do Rodrigo Caio, quem vem sendo o zagueiro destaque do time é o William Arão. Então, Bruno Viana chegando, o Flamengo tem que torcer muito para ele dar certo, senão novamente vai ter errado no zagueiro. Pessa-chave do Atlético Paranaense, nas últimas temporadas, o meia-anicão de 28 anos pode em breve estar de saída do clube. O jogador de 28 anos tem contrato com o Furacão apenas até o final do ano e já vem tentando negociar uma saída amigável. Até por toda a história que ele construiu no time. Corinthians, São Paulo e Cachoa Rei Sol do Japão já surgem como interessados em Nicão. Lembrando que o Atlético Paranaense, a princípio, quer cerca de 8 milhões de reais para liberar o meio campista. Eu acho que é natural, por todo o time que os jogadores passam, existe um ciclo. Começo, meio e fim. E talvez realmente tenha chegado ao fim o ciclo do Nicão pelo Atlético Paranaense. Ele foi muito importante nesse processo do Atlético Paranaense. Se consolidar entre os grandes do futebol brasileiro, participou ativamente do título da Copa do Brasil, da Sul-Americana. Então, eu acho que ele já fez muito bem o papel dele dentro do clube. Agora pode ser um novo momento para ele procurar novos ares e tentar se estabelecer numa nova equipe. Torcedores do Corinthians e do São Paulo, que são os times interessados no Nicão, coloquem aqui embaixo, como sempre, a opinião de vocês, se vocês gostariam ou não da contratação dele. Lembrando que eu sempre estou de olho em todos os comentários de vocês, então deixa sempre a sua opinião sobre cada notícia. Um dos destaques do São Paulo na atual temporada, o jovem atacante Brenner, foi vendido. O vice-artilheiro do Tricolor foi negociado com o futebol clube Cincinnati dos Estados Unidos. A negociação foi fechada em 13 milhões de dólares fixos e mais 2 milhões de dólares em variáveis, o que pode render, então, cerca de 81 milhões de reais ao time do Morumbi. O São Paulo ainda mantém 20% do passe do Brenner pensando no futuro. O atleta, por sua vez, terá um contrato no time norte-americano válido por 5 anos. A venda de Brenner, que é uma cria da base do São Paulo, foi vista como necessária para tentar equilibrar as finanças. O São Paulo recentemente havia vendido também o atacante Anthony, mas no caso do Anthony foi para o Ajax da Holanda. Então, sempre que o São Paulo está apertado financeiramente, apela para suas crias da base, que são jogadores de muito potencial, e acaba os vendendo. E para falar a verdade, eu acho que o Brenner tinha potencial para ser vendido por mais que isso e para um time, de repente, mais interessante da Europa. Estou dando apenas um exemplo para dizer que a negociação não foi tão boa quanto parece. É um valor que agora vai ajudar o São Paulo, mas sim, poderia ter sido muito melhor. Essa é só a minha visão. Vamos agora para o futebol europeu e vamos começar falando pelas Juventus. Segundo a informação do Tutu Juve, o meu campo galês de 30 anos, Aaron Ramsey, está agora na mira de três times ingleses. A informação do Tutu Juve é que um desses times que está mais interessado é o Tottenham de José Mourinho e os outros dois são o Arsenal, que inclusive é o esse time do Ramsey, e o outro time é o Wolverhampton. Vale lembrar que nas últimas partidas da Juve, o Ramsey até tem sido aproveitado pelo Pirlo, mas sempre entrando no final dos jogos. Então tem que ver agora se pintar alguma proposta se o Ramsey vai preferir continuar sendo uma peça de reposição na Juventus ou então vai tentar ser titular novamente na Premier League. Ainda em relação à velha senhora, o Tutu Sport revela que a Juve planeja renovar o contrato de Cristiano Ronaldo. O atacante português que hoje está comemorando 36 anos está numa fase incrível, vem quebrando recordes e está em plena forma. Sendo assim, o time de Turim estuda estender o vínculo de CR7 até 2023, lembrando que atualmente é válido até 2022. A intenção da Juventus é explorar o Cristiano Ronaldo ao máximo para continuar perseguindo o título da Champions League. Até quando você acha que o Cristiano Ronaldo vai continuar jogando? Porque hoje ele está com 36 anos, mas está muito bem fisicamente, segue fazendo muitos gols. A gente não enxerga o Cristiano Ronaldo como muitos jogadores profissionais que quando atingem a cidade começam a decair o desempenho. O dele não, ele sempre o mantém muito constante e isso quando ele não melhora. Então o CR7 é um cara incrível, um cara diferenciado e isso é só a Juventus estendo com tranquilidade o contrato dele. E fechando o vídeo, agora a gente vai falar sobre Eden Hazard. Nem as constantes lesões e a péssima forma física estão impedindo o Chelsea de sonhar com o retorno do atacante belga. Segundo informação do Defensa Central, os Blues querem contar com o Hazard na próxima temporada e vão tentar se aproveitar de que ele ainda não engrenou no Real Madrid. Foi um grande fiasco no time espanhol para poder buscar o seu retorno. Lembrando que em 2019, o Real Madrid pagou 100 milhões de euros ao Chelsea pela contratação do Hazard. Desde então, ele nunca conseguiu ter uma sequência de jogos pelo time, porque quando ele não está mal fisicamente, ele acaba tendo uma série de lesões que vão complicando ele ter uma sequência no time. E nessa negociação, o Chelsea poderia se dar muito bem porque vendeu o jogador por 100 milhões de euros e hoje com ele altamente desvalorizado, sem sequência de jogo, poderia contratar do muito mais barato. Eu não sei se hoje o Hazard voltando para o Chelsea, se ele se daria bem, porque os problemas físicos que ele vem tendo são muito complicados para um jogador que atua em alto nível, ainda mais na Premier League, onde é um jogo muito físico a todo momento. Mas eu gostaria de ver se fora do Real Madrid, se ele ia conseguir voltar a ser aquele jogador que era sempre cotado entre os melhores do mundo. Então bom pessoal, essa foi a edição dessa sexta-feira, dia 5 do Mercado da Bola. Espero profundamente que todos que viram o vídeo tenham gostado, muito obrigado por assistir. Quem tiver gostado, não se esqueça, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo aqui com um amigo e me siga no meu Instagram que está aparecendo aqui em cima para vocês, arroba Vinny Viner. Tá legal? Então vou nessa, até o próximo vídeo. Vinny Viner aqui, valeu, falou e fui! Tchau, 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 tchau.